Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Samarco anuncia o fim do fornecimento de água aos moradores de regência. A comunidade bloqueia a entrada da vila. Jovem é morto a tiros no bairro Interlagos na tarde desta quinta-feira. O delegado fala sobre a prisão do suspeito de um homicídio cometido há 13 anos aqui em Linhares. E uma história emocionante. Moradora do bairro Aviso é localizada pela filha, dada em adoção há 23 anos. A jovem atualmente mora na Itália. Estão abertas as inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Linhares. Quinta-feira, você confere a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. E tudo sobre o nosso esporte com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A Samarco mineradora anunciou a suspensão no fornecimento de água aos moradores da vila de regência litoral de Linhares. Em protesto, a comunidade se reuniu e fechou o acesso ao distrito. Eles também exigem que a empresa pague um auxílio financeiro a todos os moradores e não só para as famílias de pescadores. Quem chega à regência está se deparando desde as 8h30 da noite de quarta-feira com grades de contenção que foram colocadas de um lado a outro da estrada. Os moradores interditaram a entrada da vila para protestar pelo fornecimento de água de melhor qualidade e pelo auxílio financeiro prometido pela Samarco. A nossa preocupação em primeiro lugar é a água, dessa água ser potável ou não. E em segundo lugar a questão dos cartões, que é um benefício que a Samarco está dando devido ao advento da barragem lá em Bento Gonçalves. E nós queremos alguém da Samarco que verdadeiramente poderia responder alguns questionamentos. Segundo os moradores, muitos estão passando por dificuldade financeira. Não tem mais hóspedes, não pode contratar mais ninguém para trabalhar para eles mesmo que venha, entendeu? Porque acabou tudo, aqui todo mundo, agora por que? Só eles e nós não. Porque só o pescador, só o ribeirinho. Não gente, nós também temos nossa necessidade, nós precisamos. Fica difícil, né? Fica muito difícil. A gente tem relatos de comerciantes que estão sem pagar água, sem pagar luz, porque houve uma quebra da economia de regência. Regência ela não fica, né? Às margens de uma BR, então as pessoas vêm aqui para visitar. Seu Adenilson tem pousada na vila desde os anos 90 e não sabe mais o que fazer para driblar a crise financeira e a falta de água de boa qualidade. Nos outros carnavais, se eu tivesse 50, hoje eu tenho 15 suítes. Se eu tivesse 50 suítes, eu enchia todos. E nessas 15 suítes, perante o ribeirão e carnaval, 10, 8, 10 suítes que eu bloqueei. A água que está chegando às torneiras das residências, segundo os moradores daqui da vila de regência, é de má qualidade. Isso quando a água chega. É isso mesmo, dona Aldineia? É isso mesmo, com certeza. Antigamente, nós tínhamos água limpinha, boa de beber, sem sal, sem nada. Só que agora nós temos água salgada, entendeu? E semana passada nós tivemos três dias sem água, ninguém falou para a gente por que ia faltar água, tomamos aquela surpresa. Depois disso, a água voltou, mas voltou desse jeito que está. Não tem condições mais de lavar uma roupa branca, você entendeu? Você liga a torneira, de manhã cedo a água está preta, quando você joga aquela água fora, que você não pode torcer uma roupa branca e nem lavar, fica aquele minério no fundo, aquela lama preta, entendeu? E para você retornar aquilo, você tem que vigiar a que hora que ela vem aquela água limpa para você, que você não sabe o horário. Os moradores, logo no início da tarde desta quinta-feira, conseguiram se reunir com o diretor da empresa responsável pelo abastecimento de água no município, com o intuito de esclarecer dúvidas sobre a qualidade da água e sobre o transporte, já que a mineradora Samarco anunciou a suspensão do abastecimento na vila a partir de sexta-feira. A promessa da Prefeitura de Linhares é de que a comunidade não ficará desabastecida. Pois é, o protesto ainda não terminou. Por meio de nota, a mineradora Samarco confirmou que irá suspender o fornecimento de água através de carros-pipa. Em relação à ajuda financeira aos moradores, a empresa alegou que o termo de compromisso assumido com o Ministério Público contempla apenas os ribeirinhos que dependiam exclusivamente do Rio Doce antes da tragédia ambiental. Um dentista foi denunciado por supostamente ter cometido atos libidinosos contra uma paciente dentro do consultório no centro de Linhares. Segundo uma mulher de 42 anos, os abusos aconteceram há cerca de 15 dias, mas só nesta quarta-feira ela resolveu procurar a polícia. Como não houve flagrante, a vítima foi orientada a denunciar o caso à polícia civil. Por telefone, o dentista de 36 anos negou os abusos e disse que tudo não passa de uma armação da mulher. Ele rebateu as acusações e prometeu processá-la por causa das denúncias. Nós tentamos, mas não conseguimos contato com a delegada responsável pela delegacia da mulher aqui do município. E um rapaz de 18 anos foi morto a tiros em plena tarde desta quinta-feira no bairro Interlagos. A vítima morreu quando saía de uma barbearia na avenida Castro Alves. O autor do crime fugiu de bicicleta. Ao chegar ao local onde o filho foi violentamente assassinado, a mãe da vítima chegou a desmaiar no meio da rua. Jardiel Siqueira tinha 18 anos. Ele foi morto com vários tiros no começo da tarde desta quinta-feira, nesta movimentada avenida do bairro Interlagos. O atirador, segundo informações, trajando camisa rosa, boné e calça escura, não se intimidou em matar a vítima na presença de várias pessoas que estavam na rua. Segundo testemunhas, o jovem veio à testa barbearia na avenida Castro Alves, aqui no Interlagos, e pediu para usar o banheiro. Ao sair, foi surpreendido pelos disparos e morreu no local. O autor dos tiros fugiu de bicicleta. A polícia civil já iniciou as investigações do caso. A princípio, a vítima teve um desentendimento recente, com algum desafeto, e hoje esse indivíduo veio já com o propósito de homicida, já de executar a vítima. E aproveitou o momento de distração dele na porta da barbearia, e quando ele estava saindo, já proferiu poucas palavras e seguiu com os disparos. Vamos seguir agora com as investigações para tentar localizar e identificar esse autor. É possível que tenha alguma ligação com o tráfico de drogas ou ainda é cedo para falar disso? É possível que tenha. A probabilidade até maior é que seja assim com relação ao tráfico. Um familiar de Jardiel confirmou que o rapaz tinha envolvimento com as drogas, mas que vinha tentando mudar de vida. Centenas de pessoas se aglomeraram na rua onde ocorreu o crime, aguardando a perícia da polícia civil, que só chegou ao local várias horas depois. A polícia já pediu imagens de câmeras instaladas na região para dar sequência às investigações. O delegado de crimes contra a vida de Linhares pediu para que quem tiver informações que levem ao suspeito do crime, que ligue anonimamente para o telefone 181, o disco de denúncia da polícia civil. Gente, é lamentável um crime desses, sobretudo em plena luz do dia. É deslamentar primeiramente pela falta de respeito à vida e as pessoas idosas e crianças que residem costumam frequentar uma praça que fica ali bem pertinho de onde ocorreu o crime. É importante que o morador que tiver informações sobre o autor desse homicídio, que denuncie o caso, a polícia, o telefone, nós repetimos, é o 181. É claro que não precisa se identificar. Toda quinta-feira é dia da coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Vamos ver. Uma dúvida recorrente, tanto para os empresários quanto para os empregados, é o empregado que chega atrasado ao serviço, ele pode ser impedido de trabalhar? Eu já de início vou responder que não. Isso de jeito nenhum. Primeiro porque não existe previsão legal. Segundo porque a gente estaria penalizando demais o empregado, já que a ausência de um dia implicaria nas perdas integrais do dia trabalhado e tem reflexo no descanso semanal remunerado e também nas férias. Só que, por outro lado, o empresário também possui seus direitos. E aí o funcionário atrasado pode ser punido com o próprio corte das horas em que não trabalhou, obviamente, além de poder sofrer advertências e até ajustar a causa. Só que nesse ponto aí é preciso ter um pouco de cautela. É normal o empresário ficar aborrecido com um funcionário que se atrasa, por exemplo, em plena segunda-feira ou em dias de pós-feriado. E aí o empresário acaba querendo dar suspensão em justa causa. Veja bem, não basta um único atraso para que a justa causa seja aplicada com a justificativa. A justa causa por desídia, que aí são esses atrasos e faltas, ela se caracteriza pela reiteração da conduta faltosa. Quer dizer, isso tem que acontecer várias vezes. Sendo assim, é importante que tenha, assim, uma gradação dessas sanções, ou seja, aplicar primeiro a advertência, se acontecer de novo suspensão, e aí, por último, justa causa. De qualquer forma, eu volto ao tão falado e famoso bom senso. Quer dizer, um simples atraso pode ser perfeitamente tolerado pelo empregador, e até mesmo para não criar esse ambiente tão carregado aí de querer já aplicar justa causa. Por outro lado, aquele empregado que chega atrasado com frequência, demonstrando aí pouco comprometimento com o seu trabalho, mesmo depois de ser alertado pelo empregador, ele é, sim, merecedor dessas referidas sanções. Por fim, a regra de ouro do direito, do trabalho principalmente, é que o empresário não tem que ser bonzinho com o funcionário. Ele tem que ser justo. Até a próxima. Obrigado, doutor Cleito, pela participação e até a próxima semana. E uma frente fria, enfim, chegou à região. Vamos ver como fica o tempo nesta sexta-feira. Sexta-feira de muitas nuvens e possibilidade de chuvas. Em Linhares, mínima de 20, máxima 31 graus. Em Colatina, variação entre 19 e também 31. São Mateus, com temperaturas entre 21 e 32 graus. Em Vitória, a mínima é de 20 e a máxima 28 graus. Daqui a pouco, logo após o nosso intervalo, o delegado fala sobre a prisão de suspeito de homicídio cometido em Linhares há 13 anos. É um instantinho só, a gente já volta. Nós falamos na edição desta quarta-feira do Sim Notícias, da prisão do suspeito de matar um caminhoneiro no centro de Linhares há 13 anos. Tony dos Santos foi preso em Minas Gerais, graças a um incessante trabalho de investigação da polícia. O delegado de crimes contra a vida de Linhares comentou o caso nesta quinta-feira. Numa parceria da Polícia Civil de Linhares com a Polícia Militar Mineira, mais um homicida foi parar atrás das grades. Tony dos Santos hoje tem 34 anos, mas há exatos 13 anos matou um caminhoneiro nas proximidades da rodoviária Águia Branca da cidade. A vítima é Reginaldo da Silva Pião, morador de Linhares. Hoje de manhã, o delegado André Jareta falou sobre a prisão de Tony, que ainda continua preso no Estado Mineiro. Esse caso já estava encerrado, o processo já estava em curso, só estava aguardando a captura do acusado para dar seguimento e ele ser submetido ao júri popular. Felizmente, conseguimos localizá-lo em Minas Gerais, onde ele estava foragido, e prendê-lo. De fato, o acusado matou o caminhoneiro, então? Com certeza. O indivíduo que foi preso lá em Minas Gerais, ele é apontado como o executor da vítima, Reginaldo, que foi morta em 2003 com dois tiros na nuca. Houve um tempo aí até prender o acusado. Isso mostra para a sociedade que não vai importar o tempo necessário, mas que a polícia vai trabalhar com a resposta? Com certeza. O mandado de prisão do Tony, Tony dos Santos, que foi acusado e foi preso, saiu no ano de 2002. Nós tínhamos esse mandado aqui na delegacia, porém, até então, não conseguimos nenhuma informação quanto ao seu paradeiro. Mas, felizmente, conseguimos aí, recentemente, algumas notícias de onde ele estava, e, após alguns levantamentos, conseguimos localizá-lo e, com a ajuda da Polícia Mineira, Polícia Militar de Minas Gerais, então, obtivemos êxito em localizá-lo e prendê-lo. Ele já está no presídio de Aracruz? Não, ele ainda está no presídio de Minas Gerais. Esse transporte ficará em cargo do sistema penitenciário. Vai acontecer quando? Isso não tem uma previsão, né? Isso aí foge a alçada da Polícia Civil. Aí, quando tiver alguma audiência ou necessário o julgamento dele, a presença dele aqui em Linhares, aí o juiz determina que a escolta faça o transporte dele, independente de onde ele estiver. O delegado fez questão de elogiar a integração das forças policiais dos dois estados. Mas o que foi satisfação por mais uma elucidação, se transformou em mais um desafio com um novo caso de homicídio registrado no município. O palco da tragédia foi o bairro Nova Esperança. Este vídeo, gravado pelo site de Linhares, revela que o impiedoso atirador atingiu a vítima que tentou escapar por uma escada lateral de um bar, de propriedade da própria vítima, o chamado Bar do Dênis, que fica na avenida principal do Nova Esperança. Tudo em vão. Dênis Valdeque Casimiro dos Santos, de 63 anos, foi assassinado com quatro tiros por volta das 22 horas desta quarta-feira. O corpo foi recolhido e levado ao Departamento Médico Legal da cidade. As investigações já foram iniciadas e o ponto de partida será este celular da vítima, encontrado no local do crime. O delegado não entrou em detalhes sobre as linhas de investigação, mas afirmou que é a luta nossa de cada dia que começa exatamente na sala dele, na investigação policial sobre homicídios. O crime nunca vai parar, né? E estamos acostumados a lidar com isso. Não temos dúvidas de que esse será mais um caso, que a resposta será em breve, sairá em breve. Os policiais já estão em campo, fazendo o seu serviço de investigação, e em breve, com certeza, daremos uma resposta à população. O dia de hoje foi marcado por operações policiais pelas ruas da cidade, como resposta à ação de meliantes que agem na região. Veja agora como fechou um dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 447 a saca. Arábica 7, R$ 368. Comilô tipo 7, fechou valendo R$ 370 a saca. E uma boa notícia para os concurseiros de plantão. Foram abertas nesta quinta-feira, dia 28, as inscrições para o concurso público da Câmara de Vereadores de Linhares. São 30 vagas para diversos cargos que exigem ensino fundamental, médio e superior para profissionais de comunicação. Os salários variam de R$ 945 a R$ 2.953. As provas estão previstas para acontecer no dia 12 de junho. O edital completo do concurso está disponível no site da empresa contratada para aplicar as provas. www.fulcab.org O assunto agora é esporte com o nosso cronista Altemar Félix. Sim, esportes! Oferecimento H&E Esportes e mecânica do Trevo. É, conforme nós prometemos ontem, hoje tem Copa do Brasil com gols para os capiriocas, capixabas daqui de Linhares, que torcem fora do estado para clubes do Rio de Janeiro. Destaque para o Vasco da Gama, que venceu o Remo noite passada em São Januário, você confere aí, por 2x1 e confirmou sua classificação para a próxima fase. Boa jogada envolvendo o Nenê e ele, Caio Monteiro. Jovem revelação do Vasco, marca o primeiro gol. Jogada de Linha de fundo é sempre importante, né? Desarticula qualquer defesa. Olha a participação aí do Nenê, dá um tapinha para trás, de quem sabe Reascos não dominou. Caio Monteiro confere o primeiro gol do Vasco da Gama, ainda no primeiro tempo aos 19. Aí no segundo tempo o Vasco aumenta o placar escanteio, Rafael Vaz, é o reserva imediato do Rodrigo, foi lá e conferiu para o fundo das redes. Se esse rapaz tivesse juízo, ele é muito bom jogador, até tecnicamente melhor do que o Rodrigo, mas não tem lá muito juízo fora de campo não. Está tentando recuperar o seu espaço. Vasco 2x0, aí o Remo tinha que fazer 3x2, né? O Remo fez umzinho, descontou também de cabeça, Max foi lá e descontou Remo 2, Vasco 1. O Vasco está classificando e agora vai enfrentar o CRB na próxima fase da Copa do Brasil. Estádio Cleberandade foi construído, com o dinheiro do povo capixaba, com os nossos impostos. E não serve muito para o futebol capixaba, serve para jogos em nível nacional. Flamengo vem aqui, Vasco vem aqui, Fluminense vem aqui. Agora, para o futebol capixaba, uma dificuldade imensa. A Desportiva é privilegiada, né? Faz o primeiro jogo no Engenhararari, já é estádio dela. E vai fazer no próximo dia 8 de maio, o segundo jogo da decisão também lá. O primeiro jogo é agora, dia 30 de abril. Amanhã nós vamos dar mais detalhes deste pré-jogo para a primeira partida da final do Capixabao. E a polícia está investigando uma série de assaltos a ônibus em Linhares e Soretama. A ação dos criminosos acontece sempre de maneira semelhante. Eles embarcam em determinado ponto da rodovia BR-101, rendem o cobrador e roubam todo o dinheiro do caixa. Não faz muito tempo que nossa reportagem mostrou este vídeo. Sábado passado, um homem, que ainda está sendo procurado pela polícia, entrou num ônibus da aviação Joana Dark, que fazia a linha Linhares Soretama e anunciou o assalto. Ele, que está de boné e camisa branca, não se preocupou em ser filmado por um circuito interno de segurança. A trocadora entrega tudo o que havia no caixa. Ele deu sinal que desceria e foi o que aconteceu. Os passageiros ficaram apreensivos, mas sem muito o que fazer. Uma cena que se repetiu centenas de vezes nos últimos meses. Mas nesta semana, quatro dias depois do episódio de sábado, veio mais um caso. Em outro veículo, este assaltante anuncia assalto. E desta vez, até o trocador com seus pertences foi vítima. Mesmo sabendo que estava sendo filmado, o acusado não se preocupou e executou mais um caso. Em menos de dez dias, dois assaltos a ônibus da mesma aviação. O delegado que atua em crimes contra o patrimônio confirmou que as investigações se utilizarão das imagens cedidas pela própria empresa e pediu apoio dos moradores para encontrar os autores. As investigações estão em curso, a equipe de investigadores já está tentando localizar e fazer a identificação dos suspeitos. A população pode entrar em contato conosco se reconhecer algum dos suspeitos pelas imagens que serão apresentadas no programa, pelo 181, pelo Disque Denúncia, ou pelo telefone da delegacia, no 3264 2537. Importante explicar que a população não precisa se identificar. Basta fazer uma ligação anônima dando informações que já vai ser de bom tamanho para a gente. E agora uma história emocionante. Uma moradora do bairro Aviso teve a felicidade de falar pela primeira vez com a filha de 23 anos. Entregue para adoção, ainda bebê, para um casal de italianos. O encontro só foi possível após um amigo da jovem que mora em Vitória ter encontrado o nome dela, o nome da mãe dela na lista de beneficiados do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. A felicidade estampada no rosto de dona Bernadette ao falar ao celular tem nome. Rosela Michele Corrade. É a primeira vez que ela fala com a filha desde quando Rosela foi entregue à adoção. Ainda bebê. Aí foi muito, eu fui mencionada, né? Eu senti muito, assim, a vontade de chorar. E, nesse momento, fiquei feliz também que eu consegui falar com ela, né? Fiquei muito contente, mas foi, mas o meu coração não vai entrar só em uma tremura danada, mas vou ser forte, que eu tenho que ver ela pessoalmente, que eu tenho que ver ela pessoalmente ainda. para ela desculpar porque eu dei a ela, mas foi por bem dela. Não foi para me disfarçar, desfazer dela, não. Eu nunca esqueci dela, não. Aí eu amo muito ela. Após conversar pela primeira vez com a filha, durante uns quatro minutos com a ajuda de um tradutor, a dona Bernadette, aqui, ó, não para de olhar para as fotos da filha que mora na Itália. É bonita ela, é do filho dela, são lindos. São muito lindos mesmo. As fotos foram impressas pelo tradutor, jornalista e amigo de Rossella, que não quis gravar a entrevista. Sabendo do interesse das jovens de 23 anos de idade em conhecer a mãe biológica, ele conseguiu encontrar a dona Bernadette através de uma lista de beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, Daí, quem entrou na história foi a coordenadora do CRAS do bairro Aviso. Então, a gente contou para ela que aquilo tudo foi só um pretexto de referenciá-la no CRAS e que, na verdade, a filha dela tinha interesse em conhecê-la. Ela ficou muito emocionada e prontamente já aceitou a encontrar a filha. O reencontro foi marcado por muita emoção. A conversa por telefone foi apenas o primeiro contato após muitos anos sem ter notícias uma da outra. Seu Lazarim é um dos personagens que fazem parte desta história de desencontros e encontros. Ele e o irmão hospedavam casais estrangeiros aqui no município de Linhares que tinham interesse em adotar crianças carentes. Então, como ela estava dando essa criança me procuraram lá que Dona Bernadette queria dar a filha dela pequenininha que ela não tinha onde morar não tinha onde ficar não podia sustentar direitinho e então tinha muito problema. Muitas pessoas falaram assim, você não pode cuidar dela você é fraca não tem condições de cuidar dela você já tem cinco já dá uma pessoa para uma pessoa que cuida dela que gosta para apanhar ficar pior do que você então para ficar melhor para ela eu pensava eu ficava com dó mas era o melhor para ela que eu fiz foi isso melhor que eu peguei e ela lhe dei mas eu dei com o coração apertado que mãe mãe é mãe aí eu achei o melhor para ela que eu não tinha condições de cuidar dela Depois de 23 anos e ouvir a voz da filha que mora em Verona na Itália Dona Bernadette só tem um desejo de ter todos os filhos reunidos ao seu lado vai ficar muito feliz de encontrar com ela no meio das outras irmãs conversando aqui abraçando conversando eu desejo esse dia Enquanto a família conhece Rossella por fotos Yasmin e Lazarim falam da emoção de ter podido ajudar neste lindo reencontro Uma felicidade imensa é uma sensação de dever cumprido é uma sensação de saber que o trabalho que a gente faz todos os dias está sendo um trabalho valorizado Fico muito feliz porque na época surgia muita conversa que eles levavam a criança lá para tirar órgão e não sei o que que era tudo umas invenções que não tinha sentido porque a documentação era feita a adoção mesmo então o casal vinha para adotar com todo o amor adotar como filho como fazia a adoção aqui e hoje está provando que eles vêm visitam conhecer os pais biológicos e isso está acontecendo e a gente fica muito feliz por isso Pois é a Rossella planeja visitar a mãe aqui em Linhares até o final deste ano hoje a jovem de 23 anos é casada e tem um filho com isso esta edição do Sin Notícias está terminando você claro pode participar do nosso telejornal enviando sugestões para o WhatsApp o número está aí no seu televisor 998506060 mande fotos vídeos e também os assuntos aqui para o nosso telejornal mande também para o e-mail pautalinhares arroba redesim.com os nossos vídeos e reportagens você confere nas redes sociais facebook.com barra tvc linhares ou direto no nosso canal no Youtube o telefone da redação é o 3373 obrigado pela audiência até a próxima edição Sin Notícias Linhares se vê aqui a próxima edição a próxima edição a próxima edição